Quem paga o pato é o arigó que quase morre trabalhando, porque no fim ele não tem aonde ganhar o que comer e os outros que não pagam imposto vivem dando risada da cara do trouxa, do palhaço. E como é que você se sente sabendo que as grandes empresas são as que mais sonegam impostos no Brasil? O problema é o seguinte, a gente não pode fazer nada, sabe por quê? Eles têm poder executivo e a gente que não tem nada tem que aguentar, tem que aceitar tudo isso. Mas um dia vai melhorar, quando eu não sei, pode ser que quando melhorar eu já parti dessa terra.